Não dava pra fazer quase nada, né? Sei lá, compraria uma roupa... Fazia muita coisa, eu fazia... Ah, fazia umas compras, gastava diversão... Hoje, se eu tivesse 70 reais, com certeza eu iria no mercado. Eu guardaria ele. Agora, nesse momento, eu guardaria. Pagaria uma compra. Eu tô precisando pagar agora. Ah, compra comida, né? Porque a gente precisa tomar de comida. Não, não tem como. Dois reais por dia, em média? Não tem. Tá. Passar um mês seria muito difícil, né? Não dá. Eu ia comprar coisas básicas, né? Conseguir, pelo menos, se alimentar. Comprar o necessário e coisa básica, né? E arroz e feijão e ir embora, sei lá. Não tem condições. Como? Não há. Não tem. Não existe. Não existe isso. Educado, né? Não, esse terrestre de um mês é uma coisa complicada, hein? Muito complicada. É, meu Angelo. A gente quer assim, entendeu? Na periferia, não é? Não tem condições de comer, né? Tchau, tchau. 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 Muito melhor até hoje, né? Melhor. Maravilhoso, né? Acho que é ótimo, perfeito. Não teria violência, não teria um monte de coisa ruim que tem hoje. O Perfeu era maravilhoso, né? Nossa, ninguém passava fome, né? Não vivia a gente na rua dormindo aí pra ir pra nada. O Perfeu era maravilhoso. O Perfeu era maravilhoso, né? 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 Amém.